A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. A Itzki Xenou, Rádio Moldova, Programo Luno, este é o rá a nova. E eu biai o pôr e pôr e pôr e pôr e pôr e pôr. Legenda por Sônia Ruberti